Selagem pode ser falta de selagem, como muita gente fala, mas também excesso de selagem. Isso mesmo, porque nós podemos nos esquecer de fazer a selagem e aí nesse caso, obviamente, o produto vai começar a lascar, mas se nós fizermos selagem a mais, o produto também vai lascar. E porquê? Quando eu falo de excesso de selagem é quando tu não só aplicas a cor na parte da frente da unha para proteger-se, mas também começas a pintar a unha por baixo. E eu vejo isso muitas vezes em informações iniciantes. Qual é que é o problema de fazer o excesso de selagem? É que tu não preparaste a unha por baixo, tu não tiraste o brinde da unha, tu não aplicaste o primário, não aplicaste o promotor e dessa maneira tu não tens a unha minimamente preparada por baixo para receber esse teu produto semi-permanente. Portanto, obviamente, vais começar a ter levantamentos por aí e basicamente aquilo que vai acontecer é que a cliente vai voltar a ser os cantos. São sempre os mesmos cantos e são sempre os mesmos clientes. Ah, ele levanta sozinho? Às vezes não, aqui entre nós. Às vezes não levanta sozinho, às vezes é assim na base. A base de um dente, sabes, assim. Sim, como quem não quer a coisa. Às vezes ela vai arranjar a unha que saltou o canto e ela já está com a outra mão na boca. É normal, vai acontecer.